Sente o grave do Mega Batidão Oficial Então vai segurando Aquelas coisas mais pra frente, avançado sempre Quem diria os maloqueiros de robô potente Roletando aqui na favela, dá tiradentes E o Zecal que cresce o olho pousado na gente Hoje eu tô de misunão e tudo de lalá As patricinhas se derretem querendo me dar Avisa lá que nós tá bem Avisa lá que o maloqueiro tá em outro patamar E os playboyzinhos que só desacreditou Aí sentiu o peso da vitória de um favelador Se nós tamo aqui é porque nós Lutou, batalhou, se esforçou e Deus abençoou E os playboyzinhos que só desacreditou Aí sentiu o peso da vitória de um favelador Se nós tamo aqui é porque nós Lutou, batalhou, se esforçou e Deus abençoou Tô de BM na favela É dedo do meio pra inveja Só não me acompanha que não sou novela As coisa mais pra frente, avançado sempre Quem diria os maloqueiros de robô potente Roletando aqui na favela da Tiradentes E o Zecal que cresce o olho pousado na gente Hoje eu tô de misunão e tudo de lalá As patricinhas se derretem querendo me dar Avisa lá que nós tá bem Avisa lá que o maloqueiro tá em outro patamar E os playboyzinhos que só desacreditou Aí sentiu o peso da vitória de um favelador Se nós tamo aqui é porque nós Lutou, batalhou, se esforçou e Deus abençoou E os playboyzinhos que só desacreditou Aí sentiu o peso da vitória de um favelador Se nós tamo aqui é porque nós Lutou, batalhou, se esforçou e Deus abençoou Tô de BM na favela É, tem tudo meio pra inveja Só não me acompanha que não sou novela Nós tá com a marcha nos progressos Aí seus comédios, aí seus comédios Tô de BM na favela É, tem tudo meio pra inveja Tô piquis é capagodinho Deixando a vida me levar E a vida me leva